A vaidade sempre fez parte da vida das mulheres. Afinal, quem não gosta de cuidar dos cabelos, da pele e também das unhas? Foi pensando nisto que esta empresária de Belo Horizonte decidiu abrir uma esmalteria no final de 2017. Em pouco tempo, o empreendimento se tornou um grande sucesso. Então, eu sempre precisei frequentar salões de beleza, porque eu trabalhava lidando com pessoas, eu era gerente em concessionária com vendas de carros, então eu tinha que estar sempre com as unhas bonitas, com o cabelo arrumado, então eu frequentava sempre salões de beleza. E aí passei a frequentar uma esmalteria no meu bairro, onde eu fiquei bem encantada com o tratamento diferenciado, com essa questão do barulho, e aí coloquei na minha mente, nossa, um dia eu tiver que abrir um negócio, é uma esmalteria que eu quero abrir. E passei a frequentar lá com outros olhos, com o olhar de quem gostaria de ter um negócio tão bom quanto, ou até melhor. E assim que eu tive a oportunidade de montar meu negócio, me desvinculei da concessionária, e tive a oportunidade de montar o negócio, e já estava com todas as ideias na minha mente. Fui em São Paulo, fiquei uns dias para pesquisar, porque lá tem muita esmalteria, e resolvi trazer para Belo Horizonte esses diferenciais. A esmalteria atende em média 500 clientes por mês, e apesar da unha ser o carro-chefe do negócio, outros serviços também são requisitados por quem frequenta o local. Eu vi que era bem carente aqui na nossa região ter um estabelecimento voltado para serviços diferenciados, né? O salão de beleza que toda esquina a gente encontra, tudo está no mesmo padrão. Todos os atendimentos feitos ao mesmo tempo, cabelo junto com unha, muito barulho, e eu resolvi abrir uma esmalteria para fazer algo bem diferenciado mesmo. Os atendimentos são feitos em salas separadas, eu já tenho cabeleireiro, mas faço em outra sala, a parte de unha é no outro ambiente, não tem aquela barulheira, não tem cheiro de química. Para dar conta de tanta demanda, a empresária teve que contratar mais profissionais recentemente, e hoje conta com apoio de 15 funcionárias entre manicures, cabeleireira e recepcionista. E para que tudo saia conforme o planejado, elas passam por treinamentos constantes. A esmalteria tem dois andares e possui 90 metros quadrados. Além do salão principal, onde são realizados os cuidados com as unhas, há também outras duas salas. Todos os ambientes foram projetados para dar mais comodidade e bem-estar às clientes. Quando eu quis abrir a esmalteria, quando já estava concreto, né? O que eu pensei? Eu quero que tenha tudo o que eu gostaria, como se fosse para mim. O que eu busco no ambiente de beleza, quando eu estou num lugar para ser atendido. E resolvi trazer tudo que me agradava, no sentido de olhar como olhar de mulher moderna mesmo, né? Trabalha muito, sem tempo, etc. Então eu procurei ter um ambiente confortável, as fortunas são reclináveis, a cliente atendida por dois profissionais ao mesmo tempo, então hoje em dia a mulher não tem muito tempo. Então ela chega, se ela quer fazer a sobrancelha junto com a unha, ela faz, com dois profissionais atendendo. Ela sai daqui com 50 minutos praticamente, né? Arrumada já. Tem a minha parte de cabeleireiro também, que agregou bastante. Eu trouxe essa ideia do cabelo há um ano só e foi muito bom para o meu negócio. Uma recepcionista o tempo todo por conta, né? Eu vejo que muitos salões de beleza às vezes nem tem recepcionista. A própria manicura que está agendando ali os serviços. E o muito importante também, que eu acho que faz toda a diferença aqui, é ter uma profissional ligada à limpeza o tempo todo aqui dentro. Então o ambiente está sempre limpo, desde a primeira cliente que chega até a última. Muita preocupação com essa questão da esterilização, dos alicates, da limpeza mesmo do ambiente. Encontratei uma arquiteta e um designer, um casal, e eles já estavam habituados a montar esmalterias aqui em Belo Horizonte. Então já tinha as minhas ideias e eles vieram com coisas novas para mim também. O investimento valeu a pena e quem frequenta o local não deixa de elogiar. Uma esmalteria quando chegou aqui no bairro era muito carente desse tipo de serviço. Aí vim aqui, conheci a Rafaela, conheci as meninas. É um serviço de qualidade prestado. Tem todo um diferencial de atendimento ao cliente e isso que ativa os clientes. E a gente vai ficando. O que diferencia a esmalteria dos demais é o atendimento de qualidade, o serviço especializado. E aí E aí E aí E aí E aí